Ela está trazendo informações do Corinthians, ela acompanha a entrevista coletiva do Luciano. Está esperando o Renato Augusto, né Joana? Ele chegou já por aí? Oi Ale, boa tarde para você. Oi de novo o pessoal do Tanária. Ainda não chegou, já está todo mundo posicionado aqui esperando o Renato Augusto. Já terminou o treinamento, então a qualquer momento ele entra aqui nessa linha para conversar com a gente aí. Principalmente sobre essa partida de amanhã diante do Vasco, mas antes quem conversou com a gente, né? Foi o Luciano, recém retornado aí da seleção brasileira, depois da temporada aí vestindo a amarelinha, defendendo o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, o Luciano que foi um dos destaques do time do Brasil. Foi o artilheiro com cinco gols, voltou com a medalha de bronze, mostrou todo orgulhoso a medalha aqui no CT do Corinthians. Hoje foi a reapresentação dele ali e ele garantiu que está à disposição do Tite, exatamente como o Tite queria, né? Está precisando de atacante para essa partida diante do Vasco. Como a gente já lembrou no comecinho do programa, o Mendoza acabou se machucando ali numa roda de bobinho com o Edilson, uma bobagem mesmo, mas uma entrada um pouquinho mais dura, ele sofreu um corte e ainda é dúvida. Como você já falou aí, o Cássio está vetado para o jogo desta quarta-feira, o Walter deve assumir a meta do Corinthians. Vamos ouvir então essa entrevista que o Luciano concedeu aqui no CT, logo depois do treinamento. Luciano, você ficou quase um mês fora, né? Para realizar esse sonho de disputar o Pan-Americano pela seleção brasileira. Como é que foi esse retorno à sua representação? Foi bom. Melhor impossível. Acho que tudo correu bem lá. Espero voltar aqui para o Corinthians e estar mantendo essa sequência de gols. Estou pronto para jogar amanhã. Agora é esperar a minha oportunidade. Vou continuar trabalhando aqui forte para não perder mais essa chance. O que agregou para você essa experiência de disputar o Pan? E por ter sido artilheiro lá também, o que representou esse seu goleador do campeonato? Foi muito bom a experiência. A experiência equivale. Pelos gols, meus companheiros me ajudaram bastante. Aqui não vai ser diferente. Acho que, se Deus quiser, eu tenho tudo para continuar nessa pegada forte, para fazer vários gols com a camisa do Corinthians.